Então, o meu trabalho junto com o meu colega Pedro, ele tem como intenção refletir um pouco sobre a questão da vontade, o conceito da vontade, desde um estudo antigo e medieval até algo mais moderno com Emmanuel Kant. A qual Kant, ele vai utilizar um pouquinho da questão do conceito de vontade, mas a partir de uma, fazendo uma separação ali epicurista, epicurista não, mas ele vai utilizar dos epicuristas junto com algo mais, como é que eu posso dizer, realista. Então, o que a gente vai utilizar em principal vai ser a crítica da razão prática de Emmanuel Kant, junto com a questão do sumo bem, para conseguir entender o que esse sumo bem é, como ele vai poder reagir, né? E relacionar, sim, com as crianças medievais e como essas são importantes para a nossa, como é que eu posso dizer, a nossa prática dessa vontade perante a moral. Então, a parte da ideia do nosso trabalho, como a Júlia comentou antes, é justamente fazer uma exploração dessa questão da vontade, desse conceito da vontade, que é um conceito que, muitas vezes, nós percebemos como sendo inseparado, principalmente a partir da filosofia moderna. Nós tratamos a vontade de uma certa forma específica e o nosso trabalho tenta recuperar um pouco desse legado antigo e medieval para tentar fazer uma interpretação, perceber o que nós podemos aprender ainda com o legado dos medievais e a forma como eles têm aí as suas próprias críticas a essa percepção de vontade. Então, como a Júlia comentou, a gente vai usar a crítica da razão prática, principalmente porque, nesse texto, o Kant vai fazer uma longa exposição sobre a questão do sumo bem. E isso é interessante no contexto do estudo da vontade, porque, bom, o sumo bem representa o objetivo para o qual nós vamos direcionar a nossa vontade, mas também porque, dentro desse debate do sumo bem, o Kant vai falar dessas duas escolas, como a Júlia comentou antes, que é o epicurismo e o estoicismo. E isso é muito útil no contexto dessa nossa exposição, porque, bom, Kant vai chegar à conclusão, vai defender a tese de que a vontade é determinada pela razão. A razão tem a capacidade de determinar a vontade. E isso é uma questão já muito presente no pensamento estoico, por exemplo, que é o que eu pretendo aqui, que a gente pretende comentar nesse trabalho. Então, o sumo bem, para o Kant, que, de novo, é o fim ao qual nós direcionamos a vontade, é o resultado da união de dois princípios, a felicidade e a moralidade. E aqui eu cito Kant, ele diz, o sumo bem é, para nós, prático, isto é, devemos realizá-lo mediante a nossa vontade, concebendo nele a virtude e a felicidade necessariamente ligados, de modo que não é possível, para uma razão pura prática, admitir aquela e não admitir a esta. Então, ele tenta entender um pouco melhor a relação entre essas duas facetas do sumo bem, que seria, então, a felicidade e a virtude. A virtude aqui é entendida como uma espécie de moralidade, uma virtude no que diz respeito à moral. E Kant vai analisar a proposta dessas duas escolas, a estoica e a epicurista, porque, de acordo com ele, essas duas escolas seguem uma mesma metodologia para definir, para encontrar, para lidar com o conceito do sumo bem. Então, nós temos aqui uma passagem do Kant, ele diz, entre as escolas gregas antigas, havia propriamente só duas, que, na determinação do sumo bem, em verdade, seguiam o mesmo método, na medida em que não deixavam a virtude e felicidade valer como dois elementos diversos do sumo bem. Por conseguinte, procuravam a unidade do princípio segundo a regra da identidade. Mas, por sua vez, se separavam no fato de que, dentre ambos, escolhiam diversamente o conceito fundamental. Então, ele está falando aqui dos epicuristas e dos estoicos, que ele busca tratar em consonância, uma vez que, tanto um quanto o outro, trabalham esse tópico do sumo bem como sendo uma coisa só. A felicidade e a virtude são resumidos como um único princípio. E, bom, o Kant vai argumentar que os estoicos, os estoicos, não, perdão, os epicuristas têm uma perspectiva sobre o sumo bem um tanto falha, porque, para os epicuristas, o sumo bem pode ser reduzido apenas à busca individual de um aumento do prazer. Um prazer, claro, no sentido filosófico, aqui embasado numa perspectiva de temperança, um uso temperante dos prazeres. Mas, argumenta Kant, eles ignoram a questão da virtude, eles tratam apenas do que diz respeito à felicidade, e, ainda assim, essa felicidade é uma felicidade muito, por ser embasada nessa virtude, nessa felicidade filosófica, da temperança, enfim, é uma felicidade que não é exatamente aquilo que nós temos em mente quando falamos de felicidade. Então, Kant diz, Os epicuristas, na verdade, tomaram como princípio supremo um princípio totalmente falso da moral, a saber, o da felicidade, e substituíram a lei por uma máxima da escolha arbitrária segundo a inclinação de cada um. Já os estoicos, Kant não vai concordar totalmente com eles, mas ele vai, a princípio, tratá-los com uma certa prioridade. Ele diz aqui, Os estoicos, ao contrário, escolheram de modo totalmente correto o seu princípio prático supremo, a saber, a virtude, como condição do sumo bem. Então, bom, essa diferença entre os estoicos e os epicuristas no que diz respeito ao motor principal do sumo bem, para o estoico isso está exclusivamente na virtude, para o epicurista isso está exclusivamente na busca da felicidade, e, novamente, uma felicidade que não é exatamente uma felicidade completa, é uma felicidade menor. Inclusive, Kant vai comentar sobre isso e ele diz, acabam por rebaixar seu sumo bem, no caso, os epicuristas procurando a sua felicidade, proporcionalmente ao nível pouco elevado de sua proposição fundamental, e não esperam nenhuma felicidade maior do que a que deve ser obtida pela prudência humana. Então, a princípio, Kant não concorda muito com a perspectiva epicurista, ele se vê mais atraído à perspectiva estoica, uma vez que os estoicos, diz ele, pelo menos, levam em consideração um dos aspectos do sumo bem, que é o aspecto da virtude. O aspecto da felicidade, Kant argumenta que os epicuristas não vão lidar corretamente, eles vão tratar dessa felicidade, que não é a felicidade que nós temos em mente quando falamos de felicidade, é uma felicidade rebaixada, uma felicidade menor. Então, não realmente preenche essa categoria. Os estoicos, por sua vez, embora Kant vai argumentar que eles ignoram a parte da felicidade, pelo menos no que diz a respeito da virtude, eles vão estar sendo coerentes na sua escolha de princípio. Mas agora, por que é que a gente fala isso sobre os estoicos e os epicuristas nesse contexto da vontade? Bom, porque os estoicos, que é essa corrente da filosofia que o Kant, a princípio, trata como sendo um pouco mais prudente que a dos epicuristas, acreditava fielmente no poder da razão para definir a vontade, que é alguma coisa que o próprio Kant vai comentar no seu trabalho, e é parte do que nós queremos debater aqui nessa exposição. Os estoicos, claro, tinham aquela perspectiva de uma cosmologia regida pelo Logos, um universo regido pelo Logos, e o ser humano como sendo uma continuação desse universo, o único animal que possui a racionalidade. Por isso, a sua natureza seria seguir a razão. Quando ele não segue a razão, isso é por um acidente, por uma ignorância, por uma falta de conhecimento. Basta que nós corrigimos essa falta de conhecimento que a vontade deve automaticamente entrar nos conformes, comportar-se da maneira correta. Então, bom, Kant vai se utilizar dessa perspectiva, que é uma perspectiva clássica da filosofia antiga, através do qual a razão tem a capacidade de determinar a vontade. Ele não vai, de novo, concordar inteiramente com os estoicos, mas, no que diz respeito à questão da vontade, parece que ele está de acordo. Agora, eu queria fazer um salto no tempo para falar um pouco sobre os medievais. Por quê? Bom, porque existem muitos autores medievais que receberam essa literatura estoica, foram influenciados por essa literatura estoica. Realmente, os estoicos podem ser credenciados como talvez os primeiros a levarem em consideração uma ideia, um conceito de algo como ou parecido com a vontade, a capacidade de escolha. eles chamavam de prohyrises. Epicteto, no caso, chamavam de prohyrises especificadamente. Mas, essa noção de vontade ainda era uma noção de vontade atrelada à questão de seguir a razão ou as paixões. Uma vez que a razão fosse delineada corretamente, a vontade ia seguir a razão obrigatoriamente. E, se ela não o fizesse, iria por um erro, uma ignorância. Bom, Anto Agostinho é um autor da medieval que vai receber muito esse legado estoico, só que ele vai interpretar isso da sua própria forma e vai fazer algumas críticas ao pensamento estoico. E, por consequência, acredito que podem ser críticas que também, em algum aspecto, podem ser percebidas como uma crítica a todas as formas de pensamento que futuramente iriam presumir essa supremacia da razão frente à vontade. Agostinho vai ser um forte defensor do livre-arbítrio, especialmente porque ele está num contexto específico onde ele é preocupado com a filosofia e a religião cristã. E é muito importante, no contexto da filosofia e religião cristã, que haja a capacidade do livre-arbítrio para que Agostinho consiga defender a tese de que o mal que existe no mundo não é uma criação de Deus. Se Deus é totalmente bom, ele não pode ser o criador do mal. Por que existe mal no mundo? E Agostinho vai argumentar que, bom, o ser humano, na sua atitude, produz o mal, é capaz do mal. E ele vai, então, argumentar que o ser humano não segue nenhum princípio pré-determinado, como, por exemplo, diriam os estoicos, de acordo com os quais o ser humano deveria seguir a razão, a não ser quando há um erro de julgamento. Agostinho vai dizer que, não, nós podemos estar completamente cientes do nosso julgamento, mas nós precisamos fazer a escolha. Nós não estamos definidos por nada. A nossa vontade define como nós iremos reagir a essas outras coisas, como, por exemplo, a razão. Dois minutos. Certo. Bom, eu poderia falar mais do Agostinho, o tempo urge, então eu vou, de imediato, passar a palavra para a minha colega Júlia para comentar um pouco sobre outro autor medieval que também vai falar sobre essa questão da vontade. Então, como o meu colega falou bastante até, os medievais vão ser os principais a querer definir qual é a questão da vontade para a nossa moralidade. E, para isso, tem um autor muito consagrado no período medieval que vai ser Johannes Duns Scots, ou mais conhecidos por a gente como João Duns Scots, e ele vai querer desenvolver uma teoria da vontade perante essa moral. Onde a vontade, ela é o que rege o ente, o ente moral, o participante da nossa sociedade moral. Então, para ele, a teoria moral, ela vai ser como uma fonte movedora das nossas ações morais. E, por isso, ela vai utilizar esse conceito da moralidade para conseguir reunir essa tese que vai influenciar a partir de um forte pensamento aristotélico. Uma vez que o Aristóteles, ele vai dizer que nós temos as nossas potências racionais e irracionais. As irracionais serão as potências da vontade e as potências racionais vão ser a que vão vir a partir da nossa razão. Mas, Scots, diferente de Aristóteles, ele vai entender que, na verdade, as nossas potências não são dessa forma aristotélicamente. Elas são pela vontade ou uma potência intelectiva que vai seguir o intelecto, no caso, a razão. Só que as intelectivas, elas são uma potência ao qual ela vai somente agir diretamente ao objeto moral. Enquanto a da vontade, ela pode agir de forma... Como é que eu posso dizer? Ela age para o objeto, mas age para si mesmo. E, por isso, a teoria de Scots, ela vai se destacar das demais teorias medievais da moral. Então, tem uma citação do Rony Felder que não vai dar tempo de lê, mas ao qual ele vai dizer que, na verdade, a vontade, ela tem um papel fundamental para a nossa moralidade, uma vez que ela é um modus elicende. No caso, ela consegue escolher o que o agente moral quer. A partir de uma especificação que advém da vontade, de um olhar da razão, que mostra para ela quais são os principais caminhos. Então, a vontade, ela não age como um velho ou um noelho, mas sim como um não velho, porque ela pode se abster também. Então, essa interpretação de Scots, ela interpreta a potência da vontade de uma nova maneira que vai se distinguir e vai mudar a história da filosofia moral. E daí, depois, Immanuel Kant, ele vai muito utilizar dessa influência medieval de conseguir interpretar a moralidade a partir de uma vontade, mas ele vai contradizer por causa da questão realista e empírica, querendo afirmar que, na verdade, ao invés da gente agir por uma voluntas contiger produce, que, no caso, Scots, ele vai entender que é uma vontade livre de escolha das nossas ações morais, o ente, ele age racionalmente por uma escolha e, por isso, vem o que nós entendemos hoje como um agir não pela própria vontade, mas pela lei para a lei. Ele é um agir racional e não mais um agir pela vontade, ou, no caso, que eu compreendo como um agir até o mais humano do que um agir dessa racionalidade pura. E daí, esse rompimento, ele mostra não um rompimento somente em questão à religião, à questão da nossa relação do ente com Deus, por exemplo, por seguir uma vontade, essa vontade muitas vezes é explicada pelos medievais como uma vontade para a lei em do ente, mas também uma razão puramente fundamentada num, numa, como é que posso dizer, numa, num empirismo concreto, né, então, a razão, a razão, nesse momento, ela entra, ela entra quebrando esse paradigma entre a entidade moral medieval, né, que já vai vir, né, nesse conceito aí por Ockham, posteriormente, de Scott, mas por uma coisa mais racional e daí vem a partir da questão das ciências, das ciências moral e tal. Eu tentei não ser tão extensa por causa do tempo, mas é, eu acho importante, a gente quis trazer esse debate justamente para mostrar e dar uma continuidade de uma reflexão da importância do pensamento medieval para com o moderno e contemporâneo, pois é a partir desse que a gente consegue ver diversas, como é que eu posso dizer, diversas ideologias e coisas que hoje a gente vê como um dogma, mas que, na verdade, ela tem uma importância e uma fundamentação medieval. E por isso é importante estudar, que hoje em dia, muitas vezes, quando a gente fala de uma teoria moral ou uma teoria social-política, a gente só lembra desse tratado moderno, quando, na verdade, ele utiliza de fortes influências medievais. E por isso é importante a gente sempre voltar um pouquinho atrás para perceber onde essas influências elas são usadas hoje. Muito obrigada. Obrigado, Júlia. Obrigado, Pedro. Vou aberto para perguntas agora do público presencial e para quem está online também. João? Está funcionando? O outro ali. Ligou o botãozinho? Está ouvindo? Sim. Então, agradecer a apresentação da Júlia e do Pedro. Eu fiquei um pouco em dúvida sobre o conceito de vontade, em que medida ele se aproxima de emoções, porque durante muito tempo teve esse paradigma de razão versus emoção. E como um sendo o oposto ao outro e razão sendo o que deve guiar e a emoção deve ser o que evitado ou regrado. E até que ponto vocês, caso vontade seja simétrico a paixões e emoções, vocês concordam com essa distinção, já que também tem bastante trabalhos até ali na idade moderna e dão uma reavivada em emoções morais, como ressentimento, indignação e contemporaneamente também. Então, a minha dúvida seria mais em que medida a vontade se apresenta de paixões e em que medida vocês compram essa distinção de razão e paixões? Eu vou comentar um pouquinho, acho que, não sei se a Júlia vai querer comentar depois também, eu vou comentar um pouco porque eu falei dos estoicos, então acho que seria quase que uma obrigação comentar a questão já que eles foram tão importantes nesse debate e também porque o Agostinho vai ser importante nesse debate. A pergunta deixou, me parece que é uma pergunta quase subjetiva, perguntando a minha opinião pessoal do caso. Eu me sinto, não me sinto inteiramente capacitado para responder isso no sentido de que eu não acredito que eu tenha todo o conhecimento ou conhecimento suficiente para conseguir dar uma resposta que seja, que leve em consideração toda a riqueza de literatura que a gente tem, mas eu vou tentar responder baseado nos autores que eu estudo mais que é justamente o Agostinho e os autores do estoicismo. E eu diria o seguinte, os estoicos têm muito claro essa dicotomia entre paixões e razão. Eles acreditam que em grande em grande parte as emoções as paixões mais especificadamente que existe também um debate que diferença entre paixões e emoções as paixões especificadamente são um um empecilho para o uso correto da razão por isso que nós entramos em entramos em problemas ficamos apreensivos diriam os estoicos nós permitimos que essas coisas atrapalhem a nossa formação de julgamentos nós criamos julgamentos erróneos e daí em razão disso damos continuidade a esse processo então eles argumentavam a favor de um controle das emoções de uma espécie de prioridade da razão mas nós temos em Agostinho por exemplo certas críticas a esse pensamento se eu não me engano no Cidade de Deus eu acho que ele até comenta que existem muitas virtudes que aparentemente começam de uma emoção como por exemplo ele cita a misericórdia parece que para eu sentir eu ser capaz dessa virtude da misericórdia eu preciso antes sentir um impacto emocional que vai envolver dessa forma Julia eu não sei se tu quer falar eu falo demais meu colega ele tem um pouquinho de dificuldade de me segurar a língua às vezes pra falar mas assim o que que eu vou falar pelo meu autor que eu estudo que é o Scotts o Scotts ele vai fazer uma diferença bem forte ele vai discutir muito quando ele discute a vontade nesse sentido de que a vontade pra ele ela pra ela conseguir se guiar ela conseguir se guiar não a vontade pra ele ela é autodeterminante né então ela sempre se determina e por isso que a razão não vai determinar por ela por isso que a razão só mostra pra ela os caminhos que ela pode seguir ou não e ela pra isso ela vai utilizar as afeições de Anselmo de Cantuária que ele vai dizer que a gente tem duas afeições a Affectio Justitia que é uma afeição à justiça e a Affectio Comoriri que é uma afeição ao agradável a sempre se auto-perfeiçoar e como a vontade ela é autodeterminante ela sempre ela tem que utilizar as duas porque ela não pode usar somente ao agradável querendo se aperfeiçoar e não buscar uma justiça e por isso que ela senão ela cairia simplesmente por uma vontade pessoal e não moral e ela é moral e se ela seguisse só para a mente para a justiça ela nunca seria adequada ao tempo moral que ela está inserida então essas duas justições são importantes para conseguir se guiar e conseguir estabelecer uma relação com a moral direta e por isso que ela pode ser contingente ela consegue se relacionar com os dois e daí essa diferenciação na minha perspectiva é que vai ser bem diferente para os modernos posteriormente porque os modernos vão falar de umas paixões mas eles vão dizer que as paixões elas podem delimitar e determinar ou de forma ruim pejorativa a nossa ação moral como o ente ele vai se relacionar com aquela com aquele caso com aquela ação moral que ele está inserido e por que tá porque no caso ele não vai ele é puramente uma paixão ele simplesmente se guia por uma emoção diferente dessa dessa relação de vontade puramente medieval no caso de Scott que ele vai se guiar por dois tipos de afeições diferentes pela justiça e pelo agradável e por isso que ela tem essa característica diferente e ela é vista e interpretada diferente para os modernos e para os medievais certo muito obrigado Júlia muito obrigado Pedro só só lembrando como a gente tem um tempo mais diminuto claro que a gente incentiva que perguntas posteriores sejam trocados e-mails enfim tá gente a gente não se restringe somente esse espaço então a gente encoraja troca de contatos para que o para que a conversa continue tá certo muito obrigado